Então, nações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com o Tower Bag, um jogo de Tower Defense com uma torre, é, uma torre, ele foi feito para um gem também, né, está no WIT.io, e estamos em live todos os dias na Twitch, quem quiser participar, ficar à vontade, Twitch FoxBand, então vamos lá, vamos pegar a torre, olha que bonitinho, o jogo por Matheus, Cunegato e Rodolfo Salazar, é... Ok, sim, esse é o nome, Tower is back, esse é o nome do jogo, ok, pegue as gemas para atualizar a torre, só deixa eu baixar um pouquinho o jogo aqui, pronto. Então, nós pegamos aqui, para atualizar a torre, certo? Interessante, interessante. Place the tower here for an upgrade. Aumento o ataque speed, um chapéu interessante, interessante. Com certeza, o chapéu é o mais válido, né? Caraca! Tem uma galinha ali no canto. Muito interessante esse conceito aqui, viu? Muito interessante. Bem feito também o estilo pixelado. Ah, meu Deus! Não! Ah, move speed, com certeza. Com certeza, move speed. Cara, que legal! Interessante mesmo. Ah, Fox, tem continuação, tem atualização, alguma coisa? Não. Por quê? E aí? E aí, tchau! Vamos dar três. Quer ver quem é da esquerda? Eu sabia que era da esquerda. Aumenta o dano, increase the tower building, speed. Building? Ah, isso? Não é muito interessante, não. Muito interessante. Mas deveríamos ter aumentado o ataque. Ah, os morceguinhos! Muito legal, gente! Muito legal, gostei. Oh, meu Deus! Essa onda foi fácil. Preciso atualizar, preciso atualizar. Preciso atualizar. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso que eu já perdi os do início, né? Ah... É, mais dano, né? Ativemente, como se fosse da Steam. Estou brincando. Não tem ativement desse jogo. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. Mas eu não peguei o... Mas eu não peguei o... Ah, já está no máximo. Já está no máximo. É, o jogo curtinho, né? É o jogo curtinho. É bem curto. Vamos lá. Parece que ele manteve a velocidade, né? Ah, não! Olha só, quando eu fico sem a torre, ela... Ele aumenta a velocidade dele, né? Ele aumenta a velocidade dele, quando eu estou com a torre, né? Ah, então até que vale a pena, ó. Até que vale a pena. Bem interessante. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Espera aí. Aí a gente segura um pouco. Atualiza. Agora está mais rápido, ó. Ah, tem mecânica! Ah, tem mecânica! Agora vou aumentar o dano dela. Aí sempre deixamos o último. E pronto. Agora pega, atualiza. Mas se ele virar ali para a direita, é melhor ainda. Não, né? Então, pera. Pronto. Atualiza aqui. Olha o range da torre. Eu quero o dano, eu quero o dano, eu quero o dano. Muito legal, cara. Criativo, porém, é... É aquilo, né? Provavelmente só tem cinco ondas mesmo. É um jogo bem curtinho. Cara, você já tem os gráficos, você já tem o efeito, você já tem basicamente tudo. Por que que você não continuou, eu pagaria fácil, faça os dez, quinze, vinte reais, esse tipo de jogo, cara. Agora são os morceguinhos, né? Agora são os morceguinhos, né? Agora são os morceguinhos, né? É, dano, range e ataque speed. Era só continuar o jogo, era só continuar o jogo, vale a pena, o pessoal pagaria, pagaria, cara, tranquilamente. Faz que nem o Mindustry, sei lá, põe gratuito e alguém doa, que nem aqui no download. Aí você fala assim, ah, mas você pode doar e tal. Eu joguei isso, é isso, eu concordo, tem que doar, mas é isso. Aí sabe qual o problema? Você incentiva a fazer sempre a mesma coisa. Você incentiva sempre o mesmo comportamento. Fazer um jogo rápido, e que você, sei lá, provavelmente, é um Deku Tree do Zelda. Fazer um jogo rápido, onde você não trará atualizações. Ataque speed. Ataque speed. Ataque speed, range e speed do personagem. Se você aumentar o range, ataque speed e a força, acabou. Aqui é defeat the boss ou é salve ele? Não entendi. Ah, é só isso? Ah, mas aí é fácil, né? Ah, e aqui é fácil. Agora é só aumentar o range dele. Pronto. É, 80 tiros. É, dá pra farmar ponto tranquilamente. O cara fez até um outline ali pra torre, cara. Pegou o ataque speed e pegou força, já era. Tem mais? É, tem mais vírgula porque não tem mais atualização, né? É, é isso aí. Obrigado por jogar o jogo. É como eu disse. É como eu disse. É legal. Eu concordo. É muito bonitinho, bem feito e tal. Mas não continua. Cara, não continua. Olha o... Olha o... Ah, como é que é o termo? O quão... O quão bom pode ser, sabe? Olha o... Caraca, me fudiu o termo. Promissor. Olha o quão promissor esse jogo pode ser, cara. Olha o quão... E para, e para. Tá bom, né? Fazer o quê? Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, expressões, curtida, compartilhada. Inscreva o canal, fica a cargo de vocês. Deixe nos comentários que vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.